Femme em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou. Femme em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque, porque... Bom dia, bom dia, bom dia povo lindo do meu estado chamado Sergipe. Hoje é dia 29 de abril de 2016, dia internacional da dança. A gente já começou o programa assim, com alto astral, porque o fim de semana tá aí, hein? Hoje é o dia da palha voar, hein? E o programa está imperdível. Você vai conferir vários destaques aqui, no Balanço Geral desta sexta-feira. Um pai fez um apelo para encontrar o assassino do filho. Confira um trecho dessa bronca na tela. Quem estiver escondendo o João Carlos, cuidado. Porque não teve ninguém em Aracaju que desse mais apoio ao João Carlos do que eu. Então, ele é um simulado. Da mesma forma que ele fez comigo, ele pode fazer com você. Olha, a bronca é pesada, hein? Nós vamos mostrar também que um esgoto estourado no Marcos Freire 3 está revoltando os moradores. Solta uma dose da matéria, só uma dose. Eles falam que vem, não vem. A conta da água aqui é mais de 100 reais. O esgoto é 80 e tanto. E como é que ele vai pegar um esgoto nesse jeito? Terreno baldino, bairro Cidade Nova, está trazendo vários problemas para a comunidade. Isso aqui também vai ser destaque. Hoje, no Balanço Geral, solta um trecho aí na tela. É rato, cobra, tudo aí. As crianças ficam brincando, às vezes corre rato por aqui. Olha, tudo isso e muito mais aqui no Balanço Geral Sergipe. Por isso, eu mando meu alô para você de qualquer lugar. O Balanço está no ar e hoje eu estou roendo até o osso. Porque é sexta-feira e o fim de semana chegou. Quem não gosta, hein, gente? Vamos começar então com informações aqui. Vem comigo, câmera dois, enquanto você está em casa, preparando o seu cafezinho. Traz para cá um pouquinho, né? Ainda não tomei café, hein? Vamos acompanhando as manchetes dos jornais que circulam aqui no Estado de Sergipe. Começando pelo Jornal da Cidade. Governo vai recorrer à justiça contra a greve, hein? A Secretaria de Estado da Educação adotará medidas judiciais para encerrar a greve dos servidores do Estado. Olha só, o caso está prejudicando cerca de 160 mil estudantes. Mas aí um conflito entre os servidores da educação e o governo do Estado. Destaque do Correio de Sergipe. Tenente do Corpo de Bombeiros atirem agentes da SMTT. Esse assunto aqui do Correio de Sergipe também será destaque no Balanço Geral Sergipe de hoje, hein? Então você que acompanha o nosso programa, fique atento que nós vamos falar sobre tudo isso.